O que é que você tem? Do jeito que você me olha Do nosso ritmo perfeito Do jeito que você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Do jeito simples de dizer Sou especial Só pra me convencer Que tudo isso é natural Bora lá em casa Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Na medida certa do prazer E o amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você E cada detalhe em você Vai! Vai! De fazer o quê? De fazer o quê? Agora vai! De fazer o quê? E o quê? E o quê? De fazer o quê? De fazer o quê? De fazer o quê?